Ele foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo em 2013, com um time que brigava para não cair no campeonato brasileiro. Só que mais a frente, infelizmente, ele recebeu uma verdadeira ingratidão. Mas afinal, o que aconteceu com o técnico Jaime Almeida? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo antes. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever agora no nosso canal. Dessa forma você apoia o nosso trabalho e recebe todo dia mais vídeos de outros diversos jogadores, tá beleza? Filho de ex-jogador da década de 40 do Flamengo, Jaime de Almeida nasceu em março de 1953 no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Assim como seu pai, Jaime também jogou pelo Flamengo e teve outras passagens pelo São Paulo, Botafogo, Esporte e Guarani. Tendo se aposentado dos gramados e se formado em Educação Física, Jaime de Almeida ingressou na carreira de treinador e chegou ao Flamengo em 2010 como auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo. Em duas oportunidades, Jaime treinou a equipe como técnico interino e após saída inesperada de Mano Menezes, Jaime foi efetivado como treinador. Se ali ficavam as dúvidas dos torcedores, Jaime de Almeida surpreendeu a todos com algumas escolhas e decisões, levando o Flamengo ao título da Copa do Brasil de 2013. Se você não lembra, foi ele que mudou Paulinho de lado onde o ponta deslanchou, mas foi ele também que teimou que Carlos Eduardo faria uma boa saída de bola no meio campo do Flamengo. No ano seguinte, de quebra, Jaime ainda foi campeão carioca em cima do seu rival Vasco da Gama, mas com o começo de campeonato brasileiro irregular, ele foi desligado do cargo de forma absurda. Todos já sabiam da sua demissão, até Ney Franco já estava com o contrato encaminhado, só que Jaime de Almeida soube através da imprensa. Sem perder a postura, o ex-técnico baixou a cabeça, engoliu seco e esperaria por novas propostas. Mas infelizmente não aconteceu. Depois de 11 meses, o Flamengo fez um novo convite a Jaime, onde ficou como auxiliar técnico e quando preciso, ia à beira do campo como técnico interino. Em sua reestreia, o Flamengo goleou por 5 a 0, mas novamente mais à frente, Jaime teria seu vínculo desligado com o clube. E se você quer saber que fim levou o Jaime de Almeida, eu te respondo. Hoje, o ex-jogador e ex-técnico se aposentou, mora na Barra da Tijuca, diz ter recebido o carinho de todos os torcedores dos times rivais pela injustiça, mas diz não guardar nenhum tipo de mágoa. Jaime sabe que a culpa foi de quem dirigia a instituição e Jaime se orgulha dos feitos que estão pra sempre na história do clube. E aí, você acha que Jaime de Almeida merecia mais outras oportunidades? Deixe seu comentário, o ex-técnico foi ou não foi injustiçado?